Agora é o seguinte, Tiziane Pinheiro, maravilhosa, na expectativa para a folia. Maria Melina encontrou ela nos bastidores do Carnaval da Rede TV. Tiziane, que linda, que você tá? Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo, vai desfilar hoje? Tô indo me trocar agora, que eu desfilo na Vila Isabel, no 5º K. Que linda, quais são as expectativas? Ah, muito bacana, né? Eu tô na Vila Isabel desde 2014, vou sair no chão como musa, mais uma vez na frente do 5º carro e tô muito feliz, né? Porque esse ano o Samirredo tá lindo demais, a escola tá muito animada. Então, assim, a escola tá muito confiante e eu tô muito feliz. Otis, você tem algum ritual que você faz antes de entrar na avenida? É uma oração só, né? A gente faz uma oração torcendo pra que tudo dê certo. Mas eu acho que você tem que se divertir, sabe? Na hora que você... a gente ensaia já durante o ano, né? Você fica ouvindo sempre as músicas, tem a feijoada, tem os encontros. Então, hoje é o dia realmente de festa, de você estar segura e você se divertir, porque não adianta ficar tensa e não ter mais o que fazer, né? Verdade, tá linda. Você também. Bom carnaval, obrigada. Eu gostei que você tá de azul, que é a cor da vila. É, ô, tamo lá, hein? Obrigada, boa sorte. Beijo. 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 Beijo.